Olá, alunos e alunas. Sou a professora Thais Ravazzi, coordenadora do seu curso. Parabéns pela sua escolha. Você agora faz parte de uma instituição nota máxima no MEC. Juntos, construiremos sua formação profissional com excelência. Você irá dispor de profissionais capacitados para seu desenvolvimento acadêmico, de uma plataforma digital onde você terá acesso ao conteúdo, tutores e o coordenador. Aproveite seu ambiente virtual e qualquer dúvida, ficamos à sua disposição. Forte abraço e até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau!